Olá, no programa de hoje nós trazemos para você uma super novidade de beleza aqui da farmacoativo. Gente, eu tô encantada, já tô me sentindo até mais jovem só de olhar para isso aqui, Cris. Tudo bom? Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, olha, conta para a gente o que que tu trouxeste aí, não é, do último congresso, porque São Paulo é uma cidade cosmopolita, o que há de melhor no mundo está em São Paulo, se encontra em São Paulo e que bom que a gente pode trazer para cá também, né? E novidades em beleza chegam todos os dias, mas alguns são apenas mais do mesmo, como se diz, não é? Mas isso que tu trouxeste aí é de uma tecnologia de vanguarda, assim, né? É maravilhosa. Então, eu já quero saber o que são esses produtos aí. Olha que lindos. De fato, né? Essa novidade eu acho que foi um super lançamento que teve no congresso agora, né? Que eu acabei de vir nessa área de dermato, porque a gente quer envelhecer, né? Mas a gente quer se manter bonita e jovem, né? Então, os lançamentos que tiveram foram os exossomos, né? Que tá super em alta agora e também o PDRN. O que que são esses produtos? O PDRN é o polidesoxirribonucleotídeo, que ele é extraído do DNA do salmão, né? E o que que ele vai fazer? Ele vai recuperar a nossa pele, né? Dos danos causados e os sexossomos, então, são mini vesículas, né? Que eles vão entrar, vão conseguir permear, né? Na nossa célula, né? Esses que a gente tá trabalhando, eles são derivados de frutas, né? Então, eles têm origem vegetal e que vão ajudar muito na nossa questão do envelhecimento, pra gente manter a gente bonita e com uma pele saudável, né? Então, tem vários protocolos que podem ser utilizados, né? Eles podem ser utilizados pelo profissional habilitado, tipo, pra quando é feito o microagulhamento, que a gente pode fazer um drug delivery com ele mais concentrado. A pessoa também pode usar o seu creme, como seu creme de tratamento, o seu cosmético diário, né? Tem alguns protocolos também que é feito pra capilar, pra questão de queda de cabelo, também pode ser utilizado pra isso. E o que eu acho mega interessante, assim, é a questão das embalagens, né? Essas aqui, eu particularmente achei elas lindas. Eu acho que incentiva a gente, né? A querer se cuidar, a querer ter um cuidado a mais, porque a gente coloca, tipo assim, ah, isso no banheiro parece uma decoração, né? Isso, e parece uma joia. Então, eu acho que isso incentiva a gente, né? No nosso cuidado, na beleza. Eu acho que isso também, a gente se sentindo bem, melhora a autoestima, a gente trabalha melhor, a gente cuida de filho melhor, acho que fica tudo mais agradável, né? Olha, não é de ouro, mas o que tem dentro é quase de ouro, né? Então, mas são lindas, de fato, e faz bem aos olhos, a gente se sente bem, é que nem alimentos, né? Se diz que a gente come com os olhos, de fato, um alimento bem apresentado, né? Faz com que a gente tenha mais apetite, mais vontade de degustar aquele alimento. E da mesma forma, né? O visual, assim, das embalagens realmente são muito importantes. Fica bacana mesmo ter lá no seu banheiro, né? E decorando e já, né? Te transformando. E o que eu acho interessante é que eles podem ser usados, tipo, pro rejuvenescimento, pra pessoa que tem melasma, eles vão atuar ajudando a clarear a pele, ajudando nesse melasma. Se a pessoa tá com aquelas ruguinhas, né? E quer rejuvenescer, ele vai atuar nisso, ele vai ter essas atuações bem específicas pro que a gente tá precisando. Ali, se a gente falar de envelhecimento, na verdade, a gente já tá envelhecendo desde que nasce, né? Pouco de exagero, porque nosso envelhecimento cronológico é realmente, assim, cronologicamente falando, porque cada um é individual, né? Seria a partir dos 30 anos. Mas a prevenção, desde cedo, já vai dar um resultado lá na frente, porque a radiação é diária, alimentação, uma porção de coisas. Então, prevenir, né? Sempre é melhor. Dá pra começar bem cedinho. Hoje a gente tem essas coisas, né? Antigamente só se tratava quando realmente já estava todo enrugado, né? Agora já dá pra evitar e protelar isso por muito mais tempo, né? Com certeza. Com certeza. Bom, então, a forma de usar, me conta, tem dois diferentes aqui. Isso. A gente, o que que é importante? Isso aqui são sugestões, né? De formas que a gente desenvolveu. A gente recomenda sempre um pra passar a noite, antes de dormir, né? E o outro pra ser utilizado durante o dia, tipo assim, ao acordar, passa ele, limpa o rosto, lava, né? Faz normal o hábito de limpeza, passa ele e por cima passa o protetor solar. Que é super importante também pra nossa pele. Maravilha. Então, você tem aí mais duas super armas aí nesta guerra contra o envelhecimento. Então, bora lá, né? Usar esses produtos aí fantásticos e depois, né, curtir aí os resultados. Muito obrigada, Cris. Parabéns mais uma vez e nós vamos já já experimentar, porque eu vou levar os meus. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal.